Foi na freguesia de Vilar Chão que decorreu mais uma sessão de presidências abertas. O Executivo Municipal continua a deslocar-se às freguesias do Conselho de Alfândega da Fé para promover a participação da população nos processos de decisão. Acho que é uma boa iniciativa, é descentralizar do município, virem às aldeias, estarem com as pessoas, conhecerem as pessoas, verem os problemas de perto e mostrarem que, verem os problemas que se passam. Acho que é uma boa iniciativa. Estavam interessados e fizeram perguntas. Penso eu que ficaram esclarecidos porque não tinham feito mais perguntas e é sempre bom porque assim ficaram informados. Correu como o esperado. Efetivamente as pessoas, os alfandeses gostam de ver o Executivo Municipal na sua terra, na sua aldeia. É um momento, efetivamente, de convívio, de rever as pessoas, amigos, de as ouvir, de ouvir críticas, ideias, sugestões de melhoria, de estarmos também com as nossas equipas das freguesias, que é muito importante, rever projetos, rever ideias, assumir compromissos, que é muito importante. E esta é a quarta reunião de Câmara descentralizada também, que fazemos com esta presidência aberta, desta vez em Bilaxão, uma aldeia, obviamente, muito importante do nosso Conselho, uma aldeia de gente empreendedora, trabalhadora na área agrícola, onde temos um importante investimento, que é a concretização do regadio de Bilaxão Parada, uma área que queremos regar de cerca de 500 hectares, que pressupõe também a construção da barragem de Esbelim. E há também novidades neste aspecto. Temos a DIA, a Declaração de Impacto Ambiental para a Construção desta Barragem, na iminência de ser definitiva e de nos ser dada autorização para avançarmos com esta importante empreitada. E não só outros projetos também, na área da Rota dos Frescos e Pintura Mural, também uma candidatura que veio aprovada e que Bilaxão está incluída também nessa rota. E depois outras necessidades que esta aldeia tem. Obviamente, viemos aqui também assumir esses compromissos e foi um prazer ter sido muito bem recebido, eu e a minha equipa, toda a variação, pelas gentes de Bilaxão, que nos recebem sempre muito bem. Tivemos bastantes pessoas, tivemos participação do público também na ordem de trabalhos, o que é importante, o que é construtivo. É esse o nosso objetivo, é que as pessoas tenham também voz, tenham, efetivamente, intervenção nas reuniões de Câmara, naquilo que são as suas preocupações e, obviamente, a questão que foi colocada é uma questão pertinente, uma questão atual, uma questão que, obviamente, temos que trabalhar e ajudar também esta freguesia a colmatar essa necessidade e, obviamente, vamos trabalhar para isso. Neste dia, realizou-se também, na antiga Escola Primária de Bilaxão, a 4ª Reunião de Câmara descentralizada do Conselho. Câmara Primária de Bilaxão Legenda Adriana Zanotto